Zé Dumont começou no teatro no final da década de 70, mas foi através do cinema que ganhou o mundo. Tem em sua trajetória mais de 45 filmes e 25 novelas. Recentemente voltou a Paraíba para participar do curta-metragem Terceiro Velho, do cineasta Marcos Vilar. E semana passada participou do primeiro seminário campinense de construção do ator para vídeo e gerenciamento de carreira. A nossa equipe aproveitou para bater um papo com ele. Veja! Severino, Antônio Biá, Olímpio e Miranda. Estes foram alguns dos personagens vividos no cinema por Zé Dumont. Alguns deles lhe rendeu o prêmio de melhor ator em festivais pelo país. Eu gosto de um pra um, olho no olho. Atualmente, José Dumont tem dedicado seu tempo a atuar em telenovelas e esporadicamente participando de alguma produção cinematográfica. Ele esteve recentemente em Campina Grande, participando do seminário campinense de construção do ator para vídeo e gerenciamento de carreira. E nós, do Diversidade, batemos um papo com esse ator. Tenho feito televisão porque a gente no Brasil depende da TV. O Brasil é o folhetinho que domina e não dá para você viver de cinema no Brasil. E muito menos de teatro, né? Mas dá para viver. Mas a televisão ajuda você. O brasileiro é muito ligado a essa coisa da TV. Na novela, né? Na novela, é o que pega. Quando dá, se faz um filme. O último que eu fiz foi Dois Filhos de Francisco. Que é um belo filme, né? Foi um belo filme. O povo gosta muito. Foi um prazer fazer. Mas aí tem que fazer uma televisão porque senão... Eu já vejo esses meninos brilhando por esse país afora. Camargo, camarguinho, camarguinho, camarguinho. Vão na frente e vão cantando. Você é matopremiado. Foram vários prêmios. Fala, destaca aí o que você considera mais importante. Os personagens que você fez. Que você acabou recebendo aí algumas premiações. No total, eu tenho 26 prêmios. Tenho 6 internacionais e ganhei todos os festivais do Brasil. Isso não me coloca nem acima nem abaixo das pessoas. Pelo contrário. Tem um monte de atores aqui melhor do que eu. Do Brasil tem alguns melhores do que eu. Considero um bom ator. O fato é que os filmes que eu fiz que marcaram a época. Tinha como O Homem que Virou Sulco. João Batista de Andrade, A Hora da Estrela. Que era com a nossa grande Marcélia Cartace. Uma atriz estupenda de nível internacional. Isso me projetou a minha imagem de alguma forma. O cinema é que me projetou. E eu sempre gostei de cinema. Contar uma história. Começo, meio e fim. Duas horas. Compacta e faz. A novela tem uma coisa. A novela é mais um autor. E fala-se, 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 fala-se. E às vezes é... E o cinema, o trabalho é mais concentrado. É bacana. Eu fiz vários filmes. O Bairro do Fantasma. Eu fiz... O Abril Despedaçado, com Walter Salles. Que foi uma honra ter feito. Com muitos atores da Paraíba também. Luiz Carlos Vasconcelos, com um brilhante ator. Everaldo Pontes. O Elenco, basicamente, no meu destino. E fiz narradores de Javé, com Eliane Café. Que de vez em quando passa, inclusive, na TV Brasil. Peraí, gente. Peraí, gente. Peraí. Peraí. Peraí, gente. São Cirilo, o santo de Javé. Esse povo só quer ouvir suas divinas palavras. A sua divinologia. Trinta e oito de vez foi pé. Tá vendo que esse homem não tem juízo? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí. Calma, peraí. Você esteve, em João Pessoa, gravando o curta-metragem O Terceiro Velho. O Terceiro Velho, do Marcos de lá. Fala como foi que surgiu o convite, a experiência. O Marcos me chamou, né? O Marcos me chamou. E aí, eu e Buda Lira fazemos dois velhos. E aí, o protagonista da história é o Fernando Teixeira. O grande ator. Peraí, vai ter grandes atores que contam a história de três velhos. Pessoa já de terceira idade, que tá meio na moda, né? Uma aventura, uma noite nas pessoas com uma prostituta. É bem interessante o filme. Imagino que deve estar pronto. Eu não tenho feito muito cinema. Desde os filhos, eu praticamente não fiz. Fiz uma participação em A Hora e a Vez do Augusto Matraga. Eu fui do Vinícius Coimbra, diretor do Rio, com João Miguel. O fenômeno da... Essa safra nova do Brasil, tanto homem como mulher, são... É uma safra espetacular de atores e atrizes. O Brasil, um pouco na moda, né? Temos nossas dificuldades, mas tá um pouco na moda. E como foi a sua participação no seminário aqui em Campina Grande, onde você discutiu com os atores, com experiência? Foi maravilhoso. Primeiro, porque tá todo mundo empolgado. Acho que vão ser grandes diretores, grandes atores. Grandes atores nós temos. Quando eu falo no passado, assim, é bom se falar que a gente, às vezes... Os clientes de mim já teve um Sebastião Asconcelos, que é um paraipano, um brilhante ator. Muito, muito, muito... Muito amigo, muito amigo. Sempre teve na frente, à frente de todos nós. Sebastião Asconcelos, Rafael de Cavalho, muito grande ator da Paraíba e tal. Zezita, Marcelia, todo esse pessoal todo. E tá surgindo uma turma nova muito empolgante. O fato de ser em Campina é bom, porque Campina sustenta a... 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 Sustenta aquilo que ela faz. Muito obrigado por esse batрaco e... Obrigado a você. Obrigado a todos. Sucesso. Pra todos nós, que também nós precisamos. Muito obrigado pelo espaço e um beijo a todos os brasileiros. A turma cultura tá aí, né? Música Música